E ele foi embora dois dias antes do aniversário dele. Ai, deu mó dó. Não, eita, esse daí conseguiu um novo emprego, pelo jeito. Olá, eu sou a Tabs e bem-vindo a mais um Você Perguntou Direito? Aquele vídeo respondendo as dúvidas no Google que são lançadas de forma completamente dissorcida. Por isso que ele não sabe responder muitas vezes. E eu também não. Bora lá, o tema é surpresa. Mas, antes, se inscreva no canal e siga a gente no Instagram e no TikTok. Tamo bombando por lá. Tema, o funcionário. Ó, vocês aqui que trabalham aqui, prestem atenção nesse vídeo, ok? Pode responder. Yes, baby. Pode responder. Sim. Você também. Ok. Você também, Tô me cansado. O funcionário tem estabilidade quando volta de férias? Não, a não ser que eu não conheço nenhuma. Mas só se tiver alguma comissão coletiva que preveja isso. Mas não tem estabilidade. Pode voltar e mandar embora no dia seguinte. Só um comentário, um momento curiosidade. A gente trabalha com assessor empresarial e teve um cliente nosso que mandou um funcionário embora. E a hora que a gente foi ver por que ele não podia sacar o FGTS é porque ele tinha optado pelo saque-aniversário. E aí a gente foi ver que um dia antes dele ser mandado embora, ele sacou o saque-aniversário. E ele foi embora, mandado embora, dois dias antes do aniversário dele. Ai, deu mó dó. Presentão de aniversário. O funcionário pediu demissão e não cumpriu o aviso prévio. Desconta. Você pode descontar. O aviso prévio, ele vale para as duas partes. Tanto para a empresa, que não garante o serviço do empregado, né? Pra ele ter tempo de buscar um novo emprego. Ou por parte do empregado. Mas tem algumas exceções ali, que é se ele conseguir um novo emprego e ele comprovar isso, aí não pode descontar. Outra duvidinha. O funcionário pode pedir demissão estando de férias? Eita, esse daí conseguiu um novo emprego, pelo jeito. Na nossa lei não tem nada que impeça, porque as férias é um tipo de interrupção do contrato de trabalho. Logo, o contrato ele continua vigente, só a prestação de serviço é interrompida. É diferente de suspensão do contrato de trabalho, que aí suspende o contrato e volta. Nesse caso, ele até pode, porque não tem nada que proíba na lei. E a jurisprudência entende que pode sim. A única diferença é que na rescisão dele vai ter as datas ali coincidindo. Eu sei que tem muitas contabilidades que têm dificuldade com o E-Social, porque uma vez que ele esteja afastado temporariamente, impossibilita de fazer a demissão. Mas aí qualquer coisa é só lançá-la ao último dia de férias como demissão, que não vai mudar em nada no cálculo. Não vai aumentar em dias trabalhados, vai ter a projeção do mesmo jeito. Então, não muda. Pode sim. E pode também descontar a falta do aviso prévio dado pelo empregado. Funcionário pode trabalhar com atestado médico? Pode. Ele, na verdade, assim, depende, né? Porque se o atestado médico tem relação com uma doença do trabalho, ele não pode. Porque ele tá afastado. E aí, principalmente quando ele tá recebendo benefício pelo INSS. Porque aí isso daí é fraude. Agora, se ele pegou o atestado porque ele foi numa consulta médica, mas quis voltar pro trabalho, apesar do atestado dar o dia, aí tudo bem, pode. Vai depender do caso aí, do que estamos falando. Se é afastamento do INSS ou se é um atestado de horas ou dia. Próximo. O funcionário pode pedir demissão estando de atestado? Pode. Ele não pode ser demitido, mas ele pode pedir a demissão. A única coisa é que se ele estiver recebendo algum benefício da Previdência Social, esse benefício vai ser interrompido ou readequado, né? Às vezes é uma aposentadoria ou coisas que não interferem ao vínculo empregatício. Mas pode sim pedir demissão. O funcionário tem direito à cópia da folha de ponto? Bom, folha de ponto aqui, eu acho que é cartão de ponto, né? Aquele controle de jornada. Na verdade, assim, é complicado. Porque apesar disso ser um documento que é obrigação da empresa guardar e produzir provas numa eventual ação trabalhista de jornada e tal, a partir do momento que é um documento que é de ambas as partes, não é unilateral, é bilateral, é o empregado que preenche, ele pode sim tirar foto e guardar um comprovante. Eu não sei dizer se ele pode obrigar a empresa a tirar uma cópia impressa, assinar ou coisa do tipo, mas eu conheço muitas pessoas que tiram foto do controle de ponto antes de entregar ali no RH. E se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários, siga a gente no TikTok, no Instagram, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e até mais!